Antes que a rosa murcha e que o sol enfraqueça Que se perca o brilho da lua na noite fria Lembre-se de mim que sempre estive aqui Antes que as rugas venham em teu rosto se hospedar E ao romper da aurora a dor vier te abraçar Quando a tua juventude acabar Eu direi, a tua força é grande, vê se aproveita O amanhã é tarde, vê se não esqueça Do Criador nos dias da tua mocidade Pense bem nas consequências, na tua indecisão Te chamo hoje, vem andar comigo na contramão Preparei lindos projetos, não desista não Leva eu pra tua casa, me chama para conversar de madrugada Leva eu pra tua vida, me apresenta Na tua roda de amigos e na festa da família Leva eu pra lutar tuas guerras Leva eu pra curar tuas feridas Leva eu, eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu Eu direi, a tua força é grande, vê se aproveita O amanhã é tarde, vê se não esqueça Do Criador nos dias da tua mocidade Pense bem nas consequências, na tua indecisão Te chamo hoje, vem andar comigo na contramão Preparei lindos projetos, não desista não Leva eu pra tua casa, me chama para conversar de madrugada Leva eu pra tua vida, me apresenta Na tua roda de amigos e na festa da família Leva eu pra lutar tuas guerras Leva eu pra curar tuas feridas Leva eu, eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu Leva eu, eu quero ser teu amigo Leva eu, eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu Deus